Povo de Timóteo, nossa cidade agora tem um candidato a prefeito digno de seu voto. Um homem decente, justo e que chega para trazer a alegria que faltava. É com orgulho e enorme prazer que convido ao palco para lançar sua candidatura, o candidato do povo, o homem da virada, o retrato escarrado da nação brasileira. Com vocês, o Zé Povo, galera! Meus caros eleitoros, eu mais que ninguém sei dar conta do ouro, dos dóis, do dinheiro do povo. A massa, a massa é minha meta. Tenho certeza que vocês não se arrependerão. Nasci pequeno, cresci aos poucos. Dou um boi pra não entrar numa briga e dou uma boiada pra sair dela. Creio que a terra é chata. Creio que as paralelas se encontram nos paralelopípedos. E tudo que eu sei, eu sempre ignorei sozinho. Aqui está o Zé Povo, o palhaço de todos os dias, o retrato da nação brasileira. Zé Povo é o pacote, é o calote, é a inflação, é o pecado. Zé Povo é a política mal assombrada, é a timão de esquecida, abafada. Zé Povo é o retrato da nação brasileira. Portanto, meus queridos, meus caros eleitoros, 2016, vote o Zé Povo em uma equipe prefeito. Número 60, espera sentado. Quem concorda comigo, faz assim. Faz assim. Não vamos reeleger político algum que não fizeram nada. Vamos votar consciência, gente. Mexer com o garçom em mente. 2016, Zé Povo. Número 60, espera, mas espera sentado. Quem concorda comigo, faz assim. Número 60, espera. Muito obrigado, companheiro. Eu sou palhaço e poeta Sou muito perigoso pra você Se veio ver, foi porque quis Então feche os olhos, meu bem Tudo bem, eu não atiro facas Mas também não ando em corda-bamba Eu sou palhaço e poeta Sou muito perigoso pra você